Boa noite, senhores e senhoras Eu cheguei agora, me preste atenção Boa noite, senhores e senhoras Eu cheguei agora, me preste atenção Sejam muito bem-vindos à Casa Verde Sabe o que tem lá em cima? Lá em cima, sabe o que tem? Banco de maluco! Sou malucão, sou doidão A Casa Verde é um cárcere privado A Casa Verde é um cárcere privado A Casa Verde é um cárcere privado Aí chegou a comitiva que tinha ido pro Rio de Janeiro Repete os vícios que destrói aos poucos Essa carne mansa que reflete apenas A lembrança tenra dos teus quinze anos Não te atrai nem tanto quanto ao demo a sentir Vistumbras insalubre Vênus e na tua orgia discotidiana Já não compreende a mágoa desumana Por ela sacio ou te aniquilo ao tento Por preconceito ou por simples solidão Não se pode negar a quem diz Não se pode chorar Não se pode negar a quem diz Não se pode negar a quem diz Não se pode negar a quem diz Primeira vez olerei Eu aqui venho cantar olerei Eu também peço licença para quando aqui voltar Estrela do Norte olerei Estrela do Norte olerei Tchau, tchau.